Um susto para os trabalhadores da CEASA, central de abastecimento de Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, três suspeitos renderam quatro funcionários que chegavam para trabalhar por volta de 13h50 da madrugada deste sábado. O trio fugiu levando mais de 11 mil reais em dinheiro. Um dos suspeitos usava uma touca e dois deles estavam armados. Uma das vítimas foi agredida com chutes e sofreu ferimentos leves. A polícia militar continua fazendo rastreamento para identificar os autores do crime. A polícia militar está de posse das características físicas e ainda se encontra em rastreamento. Estamos ainda em busca de informações e ainda o nosso principal foco agora são as imagens. As imagens da câmara, o lugar lá é monitorado. Nós já estamos prestes a ter acesso a essas imagens e também as quais serão repassadas para a polícia civil onde possivelmente nos ajudará muito em breve a identificar e capturar esses autores. Este caminhoneiro presenciou o momento da ação dos criminosos e relata como foi. Eu achei que eles estavam brincando, não, aí eles já apontaram a arma e dão a gente deitar. E assaltaram a gente, levou nosso dinheiro de compra, tudo que ia para São Paulo e ameaçaram a gente, ia matar a gente e queria mais dinheiro, a gente não tinha mais dinheiro, demos tudo que tinha e eles assim mesmo insistiram, ainda deram uns dois por pouco na gente, ainda era sorte que não saiu o tiro. Ainda de acordo com a polícia militar, constantemente é realizado rondas naquela região. Inclusive o estabelecimento lá, o SEASA, ele é alvo de ponto base da viatura, da guarnição, né? Então, costumeiramente a gente faz as rondas, fazemos ponto base no local, contato com eles, né? Então, nós temos grande possibilidade de capturar esses cidadãos infratores.